Você já conhece os parques da Zona Norte? Aqui é repleto de opções de esporte e lazer para todos. No Horto do Barreto, encontramos um verdadeiro oásis de qualidade de vida. Com 34 mil metros quadrados, o Parque Municipal Palmir Silva é um dos mais importantes atrativos turísticos e culturais da região. Abriga parque infantil, equipamentos de ginástica, a lona cultural, que leva o nome do músico Arthur Maia, a biblioteca e um lindo jardim japonês. É um espaço bem bacana para a família, para os idosos, trazer seus animais, um espaço muito importante para a cidade. O local recebe semanalmente programações culturais e esportivas, além da feira de artesanato. Seguindo nossa caminhada, chegamos ao Horto do Fonseca. Com mais de 250 mil metros quadrados, o espaço oferece uma ampla área de convivência, playground e pista de patinação. Mas o destaque mesmo é para a pista de skate, a terceira maior à América Latina. Eu venho entrando de trás, vejo muitas coisinhas interessantes, as plantas, as flores. Isso vai muito bem para a gente nesse momento. Além da sua importância ambiental, o Horto do Fonseca é um polo de aprendizado, com cursos de jardinagem, paisagismo e uma feira de produtos orgânicos toda semana. Agora, chegamos ao Complexo Esportivo do Caramujo. Aqui a Prefeitura oferece mais de 20 modalidades esportivas e treinamentos em modalidades olímpicas. Sem contar as aulas de funcional, lutas e ritmos. Tudo isso de graça. Mais que um complexo esportivo, uma verdadeira ferramenta de inclusão social. Viu só? Quando o assunto é esporte e lazer, a Zona Norte é o centro das atenções. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba mais informações sobre a nossa cidade.